Você está me escutando bem? Precisa aumentar o som da televisão? Sim ou não? Se você, de uns tempos para cá, não escuta com a mesma facilidade de antes, precisa que as pessoas repitam o que dizem, fica mais perto delas para escutar melhor, aumenta o som do rádio e da TV, procure ajuda. Pode ser surdez. A ajuda especializada pode fazer a sua surdez não progredir e até em alguns casos, melhorar. Então, ouça o meu conselho. Audição diminuindo, não vacile. Procure ajuda. Agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Apoio. Endocentro. Endoscopia digestiva, respiratória e muito mais.